Alô, meu Goiás! Estamos aqui na gravação do DVD do Trio Federal. Olha aqui quem tá comigo aqui, Edmilson Farias. Por que que não faz mais, Edmilson? O tempo é pouco. Pertinho do microfone, Edmilson. Aí, cê tá bom? Beleza. Bem-vindo ao DVD do Trio Federal. Graças a Deus. Muito bom. Parabéns pelos pão de queijo. Obrigado. Ele que tá trazendo os pão de queijo pra gente comer, viu? Na verdade, quem sabe que cê não manda nada. Quem manda lá é a dona da empresa. É a minha esposa. Ela que manda, né? Eu só assino embaixo. Só assina? Cê é parceiro do Trio Federal. Sou parceiro deles. Sou fã demais. Muito bem. Bem-vindo, então, mais uma vez. Obrigado. E vamos comer pão de queijo pra galera. Que pão de queijo bom que cê faz, senhor? É o Melô do Goiás. É o Melô do Goiás? É o Melô do Goiás. Rapaz, não comi os outros, não. Nem quero comer, porque o seu tá bom demais. Ele não compensa. Não compensa. E esse rapaz tá do seu lado, é a sua segurança? Esse aqui é o meu gerente. Ah, é o seu gerente? É. Deixa eu te dar um alô. E aí, gerente, cê tá bom? Bom demais. Ele é de Mils Faria. E a Denilson Brandão. Então é dupla. É, de Mils e a Denilson. É, bom. Obrigado pelo apoio de vocês a essa festa aqui. É, nós do Pão de Queijo Faria agradecemos, né, por estar aqui presente. É, num momento especial, né, que o trio federal tá aí. E pra gente é um orgulho estar participando dessa festa. Pode ter certeza que mais virão por aí, né? Valeu, garoto. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Um abraço, viu? E o Nerildo Nerivão fala muito do Pão de Queijo de vocês. O Nerivão falou, ó, é nota 10. É parceiro nosso. É parceiro, né? Isso. Estamos comprovando isso aqui. Abraço pra vocês. Obrigado. Alô, amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é o cantor Jonathan Coelho. Estou aqui participando da gravação de mais um DVD do trio federal. Meus grandes amigos Silva Neto, Matarazzo e Lucinho. Esse DVD que promete. É com muita alegria que estamos aqui. E ao meu lado também, esse casal aqui da Cachaça Vale Duru, Maria e Toninho. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Como é que tá a expectativa pra hoje? Grande e muito boa. Só tem gente boa, né? Só gente boa. Esse DVD promete. Vocês não podem deixar de acompanhar. Novo DVD do trio federal, juntamente com Jonathan Coelho e Cachaça Vale Duru. Aquele abraço. Aqui é o Nerildo. E aqui é o Nerivan. Estamos aqui pra homenagear, né Nerivan? Estamos aqui gravando ao lado desse caboclo apaixonado. Trio federal. O DVD aqui da Ag Music. Um sucesso no Brasil. É o melhor do Brasil. Não. Esse sim. É sucesso ao lado do Nerildo e Nerivan. Isso. Trio federal. Sucesso em todo o Brasil. Alô, Goiás. Estou aqui com o trio Coração da Pátria. Bom... Olha nós aqui. Firme. Fomos juntos e misturados. Soninho. Oh, beleza. Mas ficou muito melhor do que eu pensava estar aqui com vocês. É, trio federal. Muito obrigado pelo convite. Ney. Um abraço. Muito obrigado. Esse é o Soninho. E aí, meu filho? Eu sou o Ginamir. E o Simões. Nós queremos agradecer o convite do trio federal pra participar desse DVD. Pode adquirir o DVD. Que vai ser coisa muito boa. Ou então vê no YouTube. Valeu, gente, ao trio Coração da Pátria. Obrigado, gente. Alô, pessoal. Aqui é o César Galones, do Prosa de Amigos, na TV Aparecida. Estou aqui pra poder parabenizar ao trio federal pela gravação deste mais novo DVD. E com muito orgulho, eu vou participar também. Trio federal, recebo meu abraço e muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar todo o público e dizer da alegria do Nhozinho participar também desse histórico DVD que vem aí. Do trio federal, meus amigos e irmãos de arte, Matarazos, Silvaneta e Riosinho. Vou estar com vocês e pra mim foi marcou para a eternidade, se Deus quiser. Daqui a pouco nós estamos aqui de sanfona no peito. Falou, meus garotos. Boa sorte aí. Alô, meu Goiás. Alô, meu povo. Olha quem está chegando aqui. Vem pra casa, Zé Capeta. Berranteiro maior, berranteiro do Brasil. Que alegria ter você aqui, Zé Capeta. Bom? Graças a Deus e um prazer imenso estar nesse DVD, nesse CD do trio federal. Pra mim é uma honra, porque o trio federal já saiu em revista e jornal. Muito bem. Você ainda rima. Você ainda faz a rima, né? É, tem que ser na rima, né? O meu personagem toda a vida eu conheço. Eu fiz Pantanal, Ana Raiz da Torron, Rei do Gado, América, Paraíso, Estrela de Fogo, Maica da Paixão e em família. Eu sou o único personagem real no Brasil. E eu estou com essa calça aqui, ó, de algodão, que tem 56 anos. Esse chapéu tem 51 anos. E essa bota minha tem 30 anos. Nossa Senhora. Do passado, só coisa do passado. Muito bem. Você está certo aí. Você tem as coisas assim. Pode usar e fica bonito. Você valoriza as coisas que você tem, né, Zé? É, eu sou um homem antigo, né? Eu sou do tempo antigo. Então, eu sou o único personagem real no país. Então, vamos soprar na ponta desse chifre um pouquinho, pra nós ver como é que faz os barulhos, tem aí? Um mês e 15 dias no Estradão. Burro tá frouxo, a mistura acabou. Comissário não paga, a barba cresceu e o berrante toca assim. Aô, amanhã! Vamos junto, vamos pro DVD? Vamos pro DVD, gente. Vamos pro CD. Vamos balançar o Brasil. Obrigado, seu capeta. Tá aí, né, Ney? Como é que vai você? Tudo bem, Ney? Bom, Darlene. Que prazer muito grande encontrar vocês. Está lá em São Paulo. Quando a gente vai lá, encontra aquela festa. Agora vocês estavam aqui fazendo esse grande trabalho aqui, que é o DVD do Triunfo Federal. Muito obrigado, viu? Que coisa boa, hein, rapaz? Agradecer ao Ney Nando, né, Darlene? Claro. É, e também ao Triunfo Federal por convidar o Darly Darlene, né, Darlene? Nós queremos agradecer muito pela confiança e pelo carinho deles com a gente, né? E estamos aí nesse grande sucesso aí que eu tenho certeza, viu, Ney? Bem-vindo ao DVD! É, obrigado! E muito obrigado mais uma vez, nosso Deus, e também ao Triunfo Federal pelo convite. Tamo junto e o sucesso começa aqui! Aê, beleza! Ô, Ney, até daqui a pouquinho, viu? Abraço. Olha, moçada! Vai tomar um alarme, mas já volta! Vai lá! Você tá bom, compadre? E aí? Firmeza, tá até ali? Firme! Vamos também! Rapaz, prazer imenso estar aqui hoje com esse povo, viu? Verdade! Parabéns ao Triunfo Federal! Gente infiníssima, gente, que eu tenho maior estima, maior consideração, maior carinho por esse povo todo, viu? Belo DVD que tá vindo aí do Triunfo Federal. Hoje é a gravação, nós estamos aqui pra dar os parabéns pra ele, né, Nando? Falar, viu? Tem alguns do trio, se tirar os três ali, não sei, não, viu, rapaz? Vamos dar um jeito nesse trem aqui. O Matarazzo, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, mas eu acho que ele devia tirar ele fora do trio, ficar só o Iusinho e o Silva Neto. Ficava um trio de dois. Trio de dois, será que dá certo o trio de dois? Beleza! Aí nós tira o Silvaneta também, deixa só o Iusinho. Deixa o Iusinho e aí nós vamos cantar com ele. Ah, é boa, boa, gostei! A nós vai ser mais do que federal, nós vamos ter multinacional. Vamos fazer um negócio trio mundial. Né? Só que vai dar uma diferença na escada, né? Tamanho, o tamanho nosso não é compatível com eles. Parabéns, Triunfo Federal! Triunfo Federal, sucesso cada vez mais, eu sou grande admirador desse trio. Por isso que eu tenho essa disposição de brincar com eles dessa forma, pelo carinho e pela simplicidade e amizade que eles têm por nós também. Verdade, verdade. Vamos fazer um bonito DVD, viu gente? Sucesso para vocês cada vez mais. Acione isso aí no YouTube que vocês vão ver na íntegra. E nós vamos trabalhar esse DVD junto com eles. Valeu! Abraço! 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 Legenda Adriana Zanotto